Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre política. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série falando, comentando sobre o livro Futuro da Democracia, que foi escrito pelo cientista político italiano Norberto Bob e publicado em 1984. Esse livro é um livro fundamental para a compreensão do conceito de democracia. O Bob, além de um grande pensador, ele era professor e ele tem muito tom professoral no seu livro. Então, é um livro acessível mesmo para quem não for um estudioso muito profundo de política. E esse acaba sendo um livro que, ao mesmo tempo, é bastante introdutório para se compreender o conceito de democracia, como também é um livro fundamental para quem quiser um estudo mais aprofundado. Porque os pontos que ele aborda ao falar de democracia são justamente os pontos que geram mais problema, que geram mais discussão e os princípios que acabam entrando em risco. E aí colocam a democracia em cheque em determinados momentos. Para a gente começar a comentar o conceito de democracia que o Bob nos coloca, a gente precisa primeiro pensar na comparação da nossa democracia contemporânea com relação à democracia da Grécia Antiga. A nossa democracia remete a cerca de 200 anos. Eu falo nosso no sentido global, mais especificamente começando nos Estados Unidos e na Europa e se expandindo para outros países ao longo do tempo. A nossa democracia atual é uma democracia representativa, diferente da democracia da Grécia Antiga, que era uma democracia direta. Na democracia direta da Grécia, os próprios cidadãos iam para a Ágora, que era o local de encontro público para tomar as decisões pertinentes à coletividade. Já na nossa democracia, é uma democracia representativa. Nós elegemos as pessoas que vão tomar as decisões, tanto no sentido legislativo quanto no sentido do executivo. A diferença básica é por uma questão prática. A nossa sociedade é uma sociedade massa. Um país como o Brasil, por exemplo, tem 200 milhões de habitantes e você querer que cada pessoa se posicione particularmente sobre todos os assuntos pertinentes à sociedade, à coletividade, não é algo hábil. Então, como a nossa democracia é feita? Nós elegemos pessoas que vão representar a nossa forma de pensar. A gente vai, o cidadão escolhe um candidato que pense da forma que ele e vai depositar o seu voto nele e assim a gente vai ter um corpo tanto legislativo quanto executivo formado por esses representantes. O Bob, ele até chega a levantar a possibilidade da tecnologia permitir um certo retorno a uma democracia direta. Seria, por exemplo, através do computador, de tecnologia e da informação, possibilitando que os cidadãos possam tomar decisões por si próprio, diretamente e não apenas através dos seus representantes políticos. Um caso que a gente já tem um pouco dessa forma é através, por exemplo, da possibilidade dos próprios cidadãos poderem dar entrada em projetos de leis no Congresso Federal através da internet e conseguir um número de assinaturas para que essa proposta venha a ser apreciada pelos legisladores. Então, é uma premissa que o Bob pensou há quase 40 anos e que aos poucos a gente pode ver isso sendo concretizado. Uma outra forma também de participação direta é através dos referendos, como a gente teve no Brasil em 1992. O referendo do parlamentarismo ou do presidencialismo em 2005 ou 2006, não lembro agora exatamente, o referendo com relação à política de armas contra o Estatuto do Desarmamento. Então, a gente também tem algumas ferramentas que fazem com que o cidadão diretamente possa tomar as decisões. Mas, no geral, a nossa democracia é uma democracia representativa. O Bob também pontua que a nossa democracia moderna tem algumas influências de pensamentos mais atuais que a tornam diferente da Grécia Antiga. O principal deles é o liberalismo. O liberalismo é uma tese política, social e talvez até mesmo filosófica que parte do princípio que o ser humano é livre para fazer o que ele quiser e que não pode haver impedidores externos que o inibam de fazer isso. O liberalismo é uma corrente que se tornou a regra da sociedade após a Revolução Francesa e ela garante a gente os direitos de ir e vir, os direitos de segurança, o direito de associação, o direito de participar de debates públicos, o direito de votar. Ou seja, o liberalismo é um tipo de pensamento que garante a liberdade dos indivíduos. E a nossa democracia contemporânea caminha de mãos dadas com o liberalismo. Não é possível que haja democracia em uma sociedade onde não há liberdade para os cidadãos e também não tem como haver liberdade para os cidadãos se os cidadãos não puderem participar dos debates públicos. Ou seja, liberalismo e democracia na nossa época atual são dois modelos políticos e sociais que andam de mãos dadas e quando um cai, o outro cai junto. Ditaduras, por exemplo, vão cessar a democracia e juntamente vão cessar também as liberdades individuais. Não tem como um funcionar sem o outro. Outra influência que o Bob aponta na nossa democracia atual é a mudança do perfil do ser humano com a sua relação com o mundo, digamos assim. Na Grácia Antiga, o ser humano era visto como um animal político. A finalidade do ser humano era participar do debate público. O auge da vida do ser humano, digamos assim, seria ser um cidadão. Seria a pessoa que pode participar desses debates públicos. Na nossa sociedade atual, a finalidade do ser humano é o trabalho, é a economia. Então, ao invés de sermos um animal político, hoje em dia nós somos um animal econômico. Então, boa parte do que tange à democracia está correlacionado à ideia de trabalho, à ideia de renda, a questões financeiras. E aí a gente desdobra várias questões que são correlatas. Como, por exemplo, pobreza, distribuição de renda, as políticas financeiras, políticas orçamentárias, questões de impostos. Ou seja, a democracia contemporânea tem uma forte influência da questão da economia política, do ser humano como um animal que é voltado para o trabalho. Então, a democracia acaba também sendo influenciada por esse princípio. Um outro princípio também que o Bob coloca, que está correlacionado à nossa democracia atual, é a ideia do utilitarismo, que foi aventada pelo Jeremy Bentham e pelo Stuart Mill. O utilitarismo é um pensamento do século XIX, que ele diz que o ser humano quer buscar o bem e se afastar do mal. A meta, o ideal para o ser humano é isso. Quanto mais coisas boas ele tiver próximo, e quanto mais ele afastar as coisas ruins, melhor será a existência dele. Isso pode ser muito questionável quando a gente pensa em indivíduos, por exemplo, uma pessoa que fuma, o cigarro faz mal e é algo que ela quer e nada por impedi-la. Uma pessoa, por exemplo, que bebe muito refrigerante, consome muito açúcar, ou come muita gordura, ou é sedentária, ela está tendo práticas que não vão lhe trazer bem, só vão lhe trazer mal. Mas a ideia de liberalismo permite que a pessoa faça isso. Porém, quando a gente vai falar da ótica, da democracia, esse princípio, ele é muito forte naquilo que rege a forma como a democracia funciona. A gente pode pensar, por exemplo, na política de saúde. A política de saúde sempre vai pensar que o ser humano tem que aproximar o bem e afastar o mal. Então, a gente vai ter o quê? Campanhas para evitar o fumo, campanhas para uso de camisinha, campanhas para melhoria da higiene, investimentos em saúde, em hospitais, em contratação de profissionais dessa área. Ou seja, quanto mais saúde a pessoa tiver, melhor, e quanto menos doenças também. Da mesma forma, a gente pode pensar, por exemplo, em questão de educação. Quanto mais escolaridade uma pessoa tiver, melhor, quanto menos escolaridade, pior. E assim a gente pode pensar para todos os fatores. Ou seja, a democracia contemporânea também é guiada pela ideia de utilitarismo, de você promover uma forma pública, uma política pública, um funcionamento de governo, um funcionamento de Estado, que tenha por objetivo alavancar a quantidade de coisas boas para o cidadão e afastar as coisas ruins dele. Então, pessoal, com isso a gente encerra esse nosso primeiro vídeo da série. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.